Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, existe uma dúvida, que talvez seja a principal dúvida pro jogo contra o Vasco da Gama no time do Atlético, que é em relação à meta. Léo Link recuperado da pancada na cabeça que sofreu, inclusive, no primeiro jogo contra o Vasco pela Copa do Brasil. Já está recuperado, já está à disposição do técnico Martim Varini, só que não vai ser tão fácil assim pro Léo Link como a gente imagina, porque nesse período que o Léo ficou de fora, o Mikael foi o goleiro contra o Palmeiras, a gente perde o jogo contra o Palmeiras, o Mikael toma dois gols e acaba indo muito bem. A atuação do Mikael foi muito mais convincente do que qualquer atuação do Léo Link nos últimos tempos, o que transforma a situação quase que numa situação óbvia, do sentido de, putz, o Atlético agora vai tirar o Léo Link do gol, que era um goleiro que vinha falhando, que era um goleiro que vinha tendo situações ali realmente desagradáveis frente ao gol do Atlético, e agora a gente vai botar o Mikael, que é um goleiro que sempre teve muito potencial, sempre teve muita expectativa sobre o Mikael, e ele vai assumir de vez o gol do Atlético. Só que não é tão fácil assim, porque você cria dois pontos de interrogação quando você faz uma mudança, eu nem vou falar que não é tão fácil, eu acho que esses pontos de interrogação vão acontecer de qualquer maneira, mas eu queria debater sobre o que vai ser do Léo e o que vai ser do Mikael antes da gente entrar na análise do que foi a partida do Mikael contra o Palmeiras. Porque o Léo Link indo pro banco nesse momento é uma quebra de expectativa muito grande de tudo que a gente tinha vivido nos últimos anos, que era o Léo Link fazendo por onde ser o substituto do Bento, o Léo Link fazendo por onde ser o substituto do Bento. E na hora de assumir a responsabilidade, a impressão que dá é que o Léo acaba não dando conta desse cenário. A impressão que dá é que a gente sofre porque o Léo sente a responsabilidade de assumir a titularidade. Então, pra todo um planejamento que existia, pra todo um plano de carreira que existia pro Léo Link, a impressão que dá é que vai meio por água abaixo. O que é péssimo, porque a gente queria que o Léo estivesse voando, a gente queria que o Léo mantivesse o nível de atuações que ele teve quando foi o goleiro reserva do Atlético. Então, daqui pra frente, o Léo vai ser reserva do Mikael, que é um goleiro mais jovem que ele. Daqui pra frente, o Léo vai assumir essa bronca, vai melhorar e vai assumir de vez o gol do Atlético? Vira uma grande cógnita a questão do Léo Link no futuro do Atlético, ao ponto da gente não saber nem se vale a pena ou se não vale a pena o Léo continuar no clube. E também vira uma grande cógnita em relação ao Mikael, porque sempre foi um goleiro até de maior impacto na base do que o próprio Léo Link. A impressão que a gente tinha em algum momento que era do Bento pro Mikael, só que o Léo apareceu muito bem. E o Mikael, ele tá numa posição que já foi do Léo, de ser esse goleiro reserva. O Mikael, ele já tá numa posição que o Léo Link assumiu de maneira muito tranquila, de maneira muito serena. Então, existe o medo do Mikael ser o novo Léo Link. Ah, pra reserva? Beleza. Ah, pra essa posição aqui, dentro do elenco do Atlético, de agarrar pontualmente? Eu dou conta. Mas eu não dou conta de ser o goleiro titular do Atlético. Que eu acho que a grande pergunta que o Mikael, ele precisa responder, e começa respondendo muito bem no jogo contra o Palmeiras. Só que a impressão que dá é, o mesmo sinal que o Léo Link deu de não estar pronto pra assumir o gol do Atlético, o Mikael, ele também pode dar. Mas a gente só vai descobrir se botar o Mikael pra jogar. Por isso que, pra mim, o Mikael, ele tem que ser titular absoluto do Atlético. O Mikael, ele merece o benefício da dúvida, assim como o Léo recebeu. O grande ponto é que o Léo, claramente, não deu conta. E acontece. Às vezes precisa de um pouquinho mais de maturidade, às vezes precisa de um pouquinho... sabe? Então, a partir do momento que a gente constata o óbvio, que é, hoje, até pro Léo Link é melhor ir pro banco, aí começam as dúvidas em relação ao Mikael, e começa também a missão do Mikael de tentar responder essas dúvidas pra gente. Beleza, rapaziada? Eu trouxe as defesas do Mikael no jogo contra o Palmeiras pra gente dar uma analisada e tentar ver questões técnicas, né? Porque o goleiro é mais difícil de analisar tecnicamente. A gente vai muito mais pra um lado tático, técnico do jogador de linha. Mas eu vou me aventurar. Ah, se vocês acharem que a análise tá muito ruim, comente aqui. Mas é de todo conhecimento que eu tenho sobre a posição. Quem tiver gostando, deixa o like, se inscreve no canal. Lembra que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos. Valeu, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui no que foi o jogo do nosso mano Mikael contra o Palmeiras. Deixa eu voltar aqui pra gente fazer um react bonitinho, tá ligado? Bola na intermediária. Defesa toda do Atlético posicionada na entrada da área. Chute do Richard Rios. Mikael segura firme. Tranquilo. Defesa nada demais. Mas eu vou te falar um negócio. Esse tipo de defesa é muito, 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 muito importante pro goleiro. Porque é esse tipo de defesa que o goleiro, ele entende. Tô bem. É aquela primeira jogada do jogador de linha, que o jogador de linha, ele respira e ganha confiança. Então, o Mikael, ele já começa o jogo contra o Palmeiras sendo bombardeado. Mas ele já começa também entendendo. Tô bem aqui, tô confiante. Já faz a primeira defesa. E um jogo que realmente foi um ataque contra a defesa por parte de Atlético Palmeiras bem expressivo. Aí a gente vai seguir aqui pra ver as outras defesas. O capeta do Estevão. Cruzamento. Essa aqui é impressionante. Essa aqui é impressionante. Porque, primeiro, a bola em movimento, o Léo tem que se posicionar. O Mikael tem que se posicionar. Essa defesa aqui, pra mim, foi a mais absurda. O Mikael, olha como ele não vem tanto pro canto. Ele fica mais no meio do gol, exatamente com essa possibilidade de bater no contrapé. Porque se a bola vem aqui, ele também consegue pular. Então, ele não sabe o que o ataque que ele vai fazer. Ele tem que se preparar pra todas as possibilidades. E a partir do momento que o cara chuta, ele dá um passinho pra dentro, mas ele se posiciona com o pé. Defesa aça, mano. Defesa aça, aça, aça aqui. Beleza? Aí a bola acaba tendo a dividida. O jogador do Palmeiras não consegue completar. Mais uma defesa aça. Chute cruzado, pra mim, é uma das defesas mais difíceis que existem, cara. E o Léo Link, inclusive, é bom nesse cenário. Mas, essa defesa do Mikael aqui, o Bento nem era tão bom em chute cruzado aqui. Você vai ver a dificuldade da defesa, porque você tem que cair rápido. Se você não cai rápido, se você não cai já bem posicionado, como, olha como o Mikael cai já com a mão na bola. Você pode ter muita dificuldade. É muito fácil de você se enrolar em lances como esse, assim, sabe? Acaba defendendo ali a boa chegada do Palmeiras. Mais uma chegada. A bola vai sobrar pro jogador aqui. Vai chutar, acho que é o Caio Paulista. E o Mikael, ele se posiciona sempre na maneira que ele consegue cortar pra esse ângulo. Mas ele também protege o lado que ele tá, pra não ser pego de surpresa. Então, dá pra dizer que é um goleiro precavido. E eu acho que pra goleiro e pra qualquer defensor é muito importante. Porque se ele dá esse canto todo e o atacante bate, vai ser muito difícil, pela proximidade, ele ter essa velocidade de reação. Aí você vem aqui, mais um lance, que o Caio Paulista faz o que quer na defesa do Atlético. E mais um chute cruzado. Olha como o Mikael cai rápido. Aqui, cara, chute forte. Quando a bola chega, ele já tá com a mão posicionada, sabe? Pô, absurdo. Porque a bola bate na mão do Mikael, não é o Mikael que vai com a mão até a bola, sabe? Absurdo. Que mostra a velocidade dele. Essa aqui é impressionante também. Porque a bola acaba batendo na trave, mas a velocidade pro Mikael sair no pé do jogador do Palmeiras e armar a defesa, porque tem a mão dele aqui. Olha a mão dele aqui. Olha isso, gente. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, milagre, mano. Milagre, milagre. Absurdo mesmo. Aí acaba fazendo a defesa. Acaba pegando a bola aqui novamente. E pra terminar, uma defesa acompanha bem o lance. Acaba não tomando o gol no contrapé. Então, assim, eu acho que o repertório do Mikael, ele impressiona bastante. Eu acho que o repertório de defesas do Mikael, nesse início, mostra que é um goleiro tecnicamente muito bom. Que ele tá preparado pra jogada aéreo. Ele tá sempre muito bem posicionado pra não ser surpreendido. Ele tá ligado no jogo pra se movimentar e tá preparado pra quando um cruzamento acontecer, ele já se posicionar. E o movimento da jogada não vem dele, então... É um goleiro claramente muito promissor. Não é à toa que foi goleiro da seleção brasileira de base por tanto tempo. Agora, a grande questão é... Vai dar conta? Vai assumir? Porque a gente vem de um goleiro absurdo que foi o Bento. A responsabilidade de substituir o Bento não é fácil. Mas o Mikael, ele tem uma oportunidade. A gente espera que aproveite essa oportunidade da melhor maneira possível. Valeu, pessoal? Tamo junto e a mais.